Música A relação entre o imperialismo e as sementes criolas acontece quando as grandes empresas se apropriam dos nossos recursos genéticos. Quando nos vende pacotes tecnológicos de sementes cívicas e transgênicas, agrotóxicos e adubos químicos e diminui gradativamente a autonomia camponesa, gerando dependência. Muitas vezes contribui para o êxito da população rural e é causado de dívidas e expropriações forçadas ou falta de oportunidades viáveis para os jovens do campo. Lutar contra o imperialismo passa por resgatar, multiplicar e conservar e expandir os cultivos das sementes criolas e criar territórios camponeses, autônomos e soberanos. Somos camponeses e camponesas em luta por soberania alimentar. Música Música Música